Mike Andrade e companhia DJ Nazareno Ligando a máquina do tempo Rumo ao passado Vem ser a estar O Mike Andrade Vamos ao novo É pra tocar Os corações apaixonados Vem comigo assim E sofrência Bora pra cima, meu DJ Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor E com um vazio A existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não posso aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão O frio da solidão Sabe um grande amor Não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensamento ou mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas dividindo Vidas divididas Vidas divididas Como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão O frio da solidão Teus olhos, teu sorriso Era o meu paraíso Era o meu paraíso A luz do sol Do amanhecer Agora sim Distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão O frio da solidão Bem serestado Com Mike Andrade Mike Andrade E companhia Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você Um longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você Um longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor, amor Amor e loucura Amor, 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 amor Sinto-me presente Em sua mente Amor e loucura 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 Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor, amor Esse é Mike Andrade, em ritmo de seresta, pra você Essa não, covarde! Pra que você presente eu sou Qualquer paixão nos separa É a loucura do momento em nossa cara Fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada Eu andava entristecido e te amava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Fora desse fingimento Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido e te amava Isso é Mike Andrade, em ritmo de seresta, pra você Favorando meu sorriso em sua história Eu andava entristecido e te amava 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 Esse desejo por nada Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido e te amava Pode completar seu beijo Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando meu sorriso em sua história Sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecido e te amava Esse é Mike Andrade Pra tocar Se o coração Falando de amor Se eu pudesse ao menos sair de mim Se a saudade fosse embora com você Ai, que saudade Ai, que saudade Se eu tivesse um sonho, uma ilusão Mudava os rumos do coração E aprendi a te esquecer Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade Na tempestade dessa paixão Nessa vontade de te encontrar Sigo buscando estrelas Quero viver nas nuvens Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu vou Meu coração Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Crescente 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 Sigo buscando estrelas no amanhecer E cada vez se afasto mais Ah, meu amor Aonde está você? Quero abrir meu peito Saltar o amor Deixar mensagens por onde eu vou Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu vou Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Quero abrir meu peito, soltar o amor Deixar mensagens por onde eu for Dizendo que eu não consigo te perder Quero viver nas nuvens de um voador Levar meus sonhos por onde eu vou Meu coração sem direção Só me leva pra onde está você Isso é Mike Andrade falando de amor Em ritmo de seresta, pra você DJ Nazareno A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Segundo! É sofrência! Eu lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar E aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Isso é Mike Andrade Em Ritmo de Seresta Pra você! DJ Pazareno Dentro da pele de um leão Se esconde um coração E sobre tudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você é tão fria Eu te quero Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Eu estou pedindo a você Pra me tirar do deserto De peito aberto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer E suplicar Juro que não vou mais chorar Aguenta essa serestada Isso é Mike Andrade E ritmo isso é esta Falando de amor DJ Mazay Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você é tão fria Eu te quero Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar DJ Nazareno Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Isso bem Se eu tenho alguma chance A noite vai viver Isso todo mundo é igual O banjo do bem O gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos e teus sorrisos Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Teus olhos e teus sorrisos O amor O amor é uma grande alegria Que acaba em tristeza É um jogo marcado Que a gente não pode vencer De repente o destino que vem Pondo as cartas na mesa Nesse jogo da vida Um dos dois sempre tem que sofrer Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois Num momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Mariedade Apostei tudo em nosso amor Sem pensar em te perder O meu coração Era só você Apostei tudo em nós dois No momento de paixão Eu acreditei Numa ilusão Ah, fogo que não quer passar Sinto esse amor me queimar Mas continuo pensando em você Ah, jogo que eu não sei perder Sonho que me faz sofrer Mas eu faria isso tudo outra vez Só pra ter de novo você Só pra ter de novo você Não foi só uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito mais Foi tudo Mais do que eu podia imaginar Mais do que eu podia imaginar Mais do que eu sempre sonhei Quando eu vi amor você chegar Pensei, ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sei que fui culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu viria me socorrer Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Não iria Deixar morrer Nosso amor Vem, Celestat Com Mike Andrade Não foi só uma chuva de verão Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito mais Foi tudo Mais do que eu podia imaginar Mas que tudo que eu sempre sonhei Quando eu vi amor você chegar Pensei, ganhei o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu, eu sei Sei que fui culpado, por favor Eu te peço pelo bem do nosso amor Mais uma chance Mais uma chance Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor Meu amor Se eu fosse você Meu amor Eu voltava pra mim Não iria Deixar morrer Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras Depois de um lindo beijo nos amamos e casamos de manhã Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa Eu sonhava mais e mais pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal refletir as nossas vidas separadas Depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada E hoje o meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos e desejos, noite de amor E hoje o meu mundo não tem graça, só resto de um sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio que você deixou Vou andando pelas ruas misturando verdades com mentiras Vou olhando em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais e como a tua fruta preferida Fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida E hoje o meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos e desejos, noite de amor E hoje o meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio que você deixou E hoje o meu corpo te reclama, eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos e desejos, noite de amor E hoje o meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos num vazio que você deixou Ai, que saudade! Móis lembrados e companhia Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Um dia lindo Era domingo E lá se foi o meu grande amor Olha o trem Nem me avisou Partiu levando Num vagão Meu grande amor Meu coração E eu a deixei ali Sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor O autor que fez esta canção Mais lembrados e companhia E companhia Esse é o DJ Nazareno O toque é tudo do Pará E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor O autor que fez esta canção Como sofreu meu coração Foi eu quem fiz esta canção Ai, que saudade Tchau E se você já fez Ae 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 Legenda por Sônia Ruberti